Então, estamos na 15ª edição do Baile Porca-Pipa, né? A gente fala assim que está debutando o baile, né? É um baile que o povo aguarda, é um baile bem bacana para se divertir. E a gente faz esse baile para arrecadar fundos, né? Para dar nossa continuidade, nossos projetos sociais. E além de fazer doação para a Fundação Rotária, que reverte, então, em vacina para poliomielite, que está perto da erradicação da poliomielite. Então, são esses os benefícios que a gente espera contar. E quais são os projetos sociais apoiados pelo Rotary aqui em Francisco Beltrão? Temos o projeto Criança, do Jardim Veja-Flor, né? E daí temos também o KDF, que é o projeto dos cegos, que a gente está trabalhando com os computadores, hoje mais modernizado para eles lerem, para eles trabalharem, né? E além de outros que vão surgindo durante o mandato, no ano rotário, que a gente vai fazendo e vai trabalhando isso, né? O Baile do Porca-Pipa já é muito tradicional aqui em Francisco Beltrão, e vai ser realizado lá no Santa Fé também? Isso, vai ser no Santa Fé no dia 26 de abril. Além da música italiana, são o vinho, a comida que a gente vai oferecer, né? E a música italiana, uma parte de música italiana, e a gente vai ter todos os tipos de música para agradar a todo mundo, né? Tanto os jovens, os italianos, né? Então, por isso que a gente tem esse tipo italiano. Eu acho que deve agradar a todos que participaram. Eu acho que deve agradar a todos que participaram, né? Eu acho que deve agradar a todos que participaram.